O Polícia Militar, mantendo o seu compromisso de trazer segurança e paz social para a sociedade mineira, realizou a operação ali na Residencial Betânia, tem em vista várias reclamações de pessoas hordeiras acerca de motociclistas fazendo manobra de exibição com motocicletas naquela região. Em determinado momento, esse motociclista percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade pela BR-381, acessando ali o área do Caravelas, no momento que a viatura que estava no seu encalço, saía a viatura do setor 1213, Santana do Paraíso, pediu prioridade na rede, apoio e várias viaturas passaram a fazer o cerco, o bloqueio e a perseguição também. A minha viatura, a POP Alpha 82, a Patrulhamento de Operações 82, deparou com esse motociclista ali na altura do Caravelas e entramos também na perseguição, perseguindo pela BR-381, acessando a área do Parque Panema, esse cidadão pulou o canteiro central, depois seguiu em sentido ao centro da cidade, passando pela BR ali na altura do Coelho de Nisse, posteriormente chegando próximo à Vila Ipanema, ele quebrou à esquerda novamente, próximo ao Tiradentes, foi em direção ao bairro, sentido centro-bairro, acessando a rua Belo Horizonte, não parando em nenhuma parada obrigatória, colocando em risco as pessoas que ali transitavam. Posteriormente, o cidadão evadiu com a sua motocicleta mais uma garupeira até a área da ponte metálica, no momento em que nós perdemos, devido ao trânsito e a questão de risco pessoal e para as pessoas que transitavam naquele local. Contudo, conseguimos captar a placa da motocicleta, durante verificação aí, para os nossos militares, nós logramos eles e achar o endereço, e lá no endereço, vimos a motocicleta lá, já estacionada dentro do terreno, fazendo contato com um dos moradores lá, nos autorizou a entrada, confirmamos ser motocicleta através da sua placa, a motocicleta estava muito quente, e o autor, segundo informações de sua cunhada, estaria dormindo na casa da namorada. A sua cunhada, por sua vez, o chamou, vindo ele e a namorada, e a namorada, prontamente, já após perguntar, falou com a gente que eram os dois que estariam correndo da viatura da Polícia Militar. Mediante esta situação, a motocicleta foi removida ao pátio, e o motivo dele ter empreendido fogo, ele chegou a relatar? Esse cidadão aí, conforme a própria exposição, ele tem um adesivo aí na motocicleta, como se fosse uma pessoa que não respeita as normas de trânsito, uma inscrição inscrita em 309, fazendo menção ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a pessoa conduzir veículos sem possuir habilitação para tal. E o que nos chamou mais atenção foi a sua namorada possuir habilitação, na verdade, ela possui permissão para dirigir o veículo, na categoria A, que é motocicleta, e categoria B, que é veículo, quatro rodas, e está na garupa dele. Então, nós fizemos a prisão dele, por vários artigos aí, inclusive o 308, 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e ela, 310, que é justamente ela permitir que o cidadão guiasse a moto, sendo ela habilitada. E agora, Sargento Moreira, várias infrações foram registradas. O volume de multas é um volume considerável, e com certeza ele terá aí um preço salgado, em termos financeiros, para restituir essa motocicleta do pátio. O cidadão conseguiu, na verdade, oferir aí foram multas intermunicipais, né? Cerca de quatro multas no município de Santana do Paraíso, que serão confeccionadas pela viatura de lá, e mais cinco multas aqui na cidade de Patinga, que nós estamos confeccionando nesse momento. E qual foi a multa que, mais grave em termos, num valor mais considerável de todas essas aí, que ele cometeu, além, é claro, de estar conduzindo a motocicleta, sem a carteira de habilitação? A multa aí, uma das mais gravosas aí, é de entregar o veículo aí à pessoa não habilitada, e a prática de direção perigosa, cerca de R$ 2.900 cada uma. Então, quer dizer, agora, ele terá esse dissabor de colocar a moto novamente em circulação, terá que acertar tudo isso aí com vários municípios, tanto em Santana do Paraíso, como em Patinga, e claro, com o Estado também, porque são multas que vão para o Estado. É, confere. O cidadão vai ter a oportunidade de sua defesa, como qualquer cidadão brasileiro, inclusive ele foi acompanhado a todo momento, lá durante a confecção da ocorrência, por sua família e seu advogado, e, posteriormente, aí, quando acessar o seu recurso, o Estado, então, pesará a mão sobre ele, para ele entender que, dentro do Brasil, dentro do Estado de Minas Gerais, existem regras, regras de trânsito, regras penais, e que todos nós estamos sujeitos a ela. E o que chama a atenção, né, o Sargento Moreira, é que se ele tivesse parado, assim que a polícia fez a solicitação, ele estaria em casa, a motocicleta estaria no seu poder, porque, certamente, uma pessoa habilitada iria conduzir a motocicleta, e, talvez, aí, uma multa, só por não ter a carteira de habilitação. Na verdade, o cidadão, um cidadão de muita sorte, porque essa ocorrência poderia ter de vários desfechos, inclusive, vários desfechos trágicos, devido à sua condução irresponsável, ou inconsequente, pelas vias intermunicipais de Santana do Paraíso e Patinga. A sorte do cidadão foi a destreza dos nossos policiais militares, a condição dos veículos policiais, que, a todo momento, fizeram o acompanhamento visual, tentando não colocar em risco mais do que ele já estava colocando as pessoas, e a sorte teve com ele dessa vez. Se o cidadão tivesse parado no momento que a viatura tivesse abordado, no máximo que poderia acontecer com ele, seria uma multa por não ter habilitação, e chamaria-se um condutor habilitado, e ele levaria a moto para casa. Caso ele tivesse licenciado, normalmente. E, inclusive, a mãe dele ficou lá, muito chateada com toda a situação, e, pelo menos, ela entendeu que o trabalho da polícia militar foi um trabalho de grandes parâmetros legais. A gente tenta sempre tratar o cidadão com a maior urbanidade possível, dentro das regras e direitos humanos. Contudo, o cidadão demonstrou ali que é uma total desobediência à mãe, inclusive a mãe ficou um pouco chateada com ele, mas essas são questões pessoais que eles deveriam resolver isso em casa.